Fala família, tudo bom? Tio Chico, você tá na rua? Que horas são? São exatamente 20h52 da noite Meu Deus, Tio Chico, lockdown É isso aí, tô desrespeitando lockdown Tô desrespeitando lockdown Tô entregando pizza, pronto pessoal Tô entregando pizza, decidi entregar pizza pra fazer um extra O Yutoba não está Me dando o dinheiro suficiente Mentira Tô entregando pizza hoje Hoje eu fiquei afim de entregar pizza Pessoal, é o seguinte Acabei de gravar um vídeo bem chato Bem triste Eu vou gravar um outro triste, tá gente? Bem chato A gente tá na fase tão ruim Que eu não tenho como fazer um vídeo Muito Como é que eu posso falar? Otimista Então eu vou gravar um vídeo não otimista Mas realista Que é o que vocês tem costume aqui no canal Eu não vou mentir pra vocês E nem vou tapar o sol com a peneira É o seguinte Esse ano acabou, né gente? 2021 Em pleno março de 2021 É um ano perdido Mais um ano perdido 2020 foi um ano perdido Só que a gente tava no meio do furacão Como se fosse um tsunami mesmo E 2021 A gente tinha muita esperança Que não fosse assim Que fosse um ano De retomada Só que a gente depende muito da vacinação E infelizmente E infelizmente O governo Não se programou Pra que a gente tivesse uma vacinação Eficiente E a gente não tem Eu sei que vai ter gente dizendo que O nosso país é o país que mais vacina E mais rápido Inclusive amigos meus Que moram no meu coração Mas a minha opinião É divergente E claro Vocês aqui tem todo o direito De divergir De colocar a opinião de vocês Então por favor Coloquem a opinião de vocês Seja em acordo Ou desacordo Contanto que respeite A minha opinião Aqui vocês tem direito De opinar Da forma que vocês quiserem Mas respeitando a minha opinião Por favor Tá Ah deixa eu pedir uma coisa Deixa o joinha logo tá E se vocês quiserem Participar das promoções Lá do Daqui do canal Dos meus patrocinadores Acesse lá o meu Instagram Me sigam lá no Instagram Que eu coloco promoção todo dia Ah e se você já é inscrito Verifica a sua inscrição Que o Yutoba Tá tirando a inscrição E já deixa logo o joinha Então pessoal Diante de toda essa crise Logo no início do ano Falta de retomada da economia É Nossa política e nossa economia Em frangalhos Né Extremamente deficiente E A gente com essa instabilidade Política e econômica Tudo tá complicado E principalmente Pela falta de vacinação E perspectiva de Vacinação Da população E lockdown Gente isso tá destruindo Nossa economia E aí Esse um ano Que era pra ser um ano De retomada Da economia Está sendo um ano De estagnação O início do ano O início do ano todo foi Lockdown Alto Alto índice de infecção E economia No processo de ribanceira De Cair na ribanceira Tipo a Harley Processo de ribanceira Abaixo Então não tem como Então não tem como E quando a gente fala De motocicleta De mercado De fabricação De motos Emplacamentos A gente tá vendo Global Tá Não só de motocicletas Mas de carros Global Que eu tô falando Brasil Mas global E a gente tá vendo Muitas fábricas Parando Produção Pararam no início do ano As duas principais Honda e Yamaha Por causa da infecção alta Lá na Na Amazônia No estado do Amazonas Na realidade Em Manaus E a gente Observando Atraso Na entrega das motos De 2020 Ainda E 2021 Algumas concessionárias Sem vender motos À vista Sem vender motos Pronto Entrega E focando No consórcio E eu quero lembrá-los Consórcio É uma furada Não faça consórcio Assista esse play Essa playlist aqui Não faça consórcio Não seja trouxa Pega o teu dinheiro E aplica Tá Não faz consórcio não Até porque se você fizer consórcio Você não vai receber sua moto agora Não seja trouxa Não faça consórcio Honda Nem Yamaha Nem nenhum consórcio Consórcio é uma furada Então As montadoras Principalmente as binárias Focando muito em consórcio Na venda de consórcio Porque eles sabem Que não vão ter como entregar a moto na hora Nem 10 Nem 15 dias E consórcio é uma coisa A longo prazo Então eles tem tempo pra respirar Só que a previsão de entrega de motos É de 120 dias no mínimo 4 meses galera E se a gente fizer as contas O ano acabou Se você comprar a moto agora Ou for contemplado agora Acabou o ano Então não comprem moto no consórcio E a gente vê que é um ano perdido Galera O ano de 2021 É um ano perdido Devido a todo esse lockdown Não que eu seja contra O lockdown Mas como ele está sendo feito É completamente Desorganizado Mal feito Mal pensado E a população sofre com isso E a economia sofre Juntamente com a incompetência Do governo federal Que não soube Se programar Comprar as vacinas Fazer uma política De incentivo De uso de máscara De isolamento Enfim Estamos no caos Por causa dos nossos governantes Infelizmente O ano de 2021 Quando a gente fala De moto De economia Mas principalmente Do que a gente ama Que são as motos A gente pode dizer Com tanta Certeza E clareza Que o ano Está perdido Mas Chico Vamos ter o salão Duas rodas Esse ano Sim Teremos o salão Duas rodas E provavelmente Será um salão Provavelmente não Com certeza Será um salão virtual Com as marcas Fazendo seus lançamentos Virtualmente E aí Será que a gente Vai ter bons lançamentos Eu acredito que sim As marcas Vão Mostrar os seus lançamentos Mas com certeza Para 2022 2023 2022 Se tudo der certo Na vacinação Será um ano De retomada Aí sim O que a gente Tinha de expectativa Para 2021 2022 Será um ano De retomada De ajuste na produção Aumento de produção A produção das motos Para entregar As motos Em atraso De 2021 E Que a indústria Pense em produzir motos Para vender A pronta entrega Que a gente tenha Pelo menos Um crescimento Na entrega Das motos Na produção Contratações Novos modelos A Bajaj Para os prefeitos Para os prefeitos Eu tenho dinheiro De espera de 4 meses Então galera Até 2025 Até 2025 Tá bom Deixe o comentário Deixe o seu ponto Se você não concorda Comigo Independente do seu ponto De vista político Respeite o meu ponto Deixe a sua opinião Tá bom Faço questão aqui De ler o comentário De vocês Um grande beijo Obrigado Não esquece Não esquece De deixar o joinha Se inscreve Um beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã